Oiê! Doguinho da Pompia Portê voltando exclusivamente pra falar sobre as festas juninas! Tô sabendo que seu Pompia ainda tá sem luquinho pra raiar, hein? Então eu vim te contar porque seu Pompia necessita de um luquinho da coleção festa junina da Pompia Portê! Olha o vestido! Ele é feito em chita, super alegre e bem junino mesmo, né? Com detalhes em xadrez e tricolinho! Agora olha essas três saias com barra embordada em inglês! Sua Pompia vai ser a caipira mais luxuosa da festa! O fechamento é por velcro, o que facilita muito na hora dos humanos colocarem a roupinha na gente, né? Olha esse detalhe da cintura cheio de corações e esse laço, puro glamour! E o que faltava era só esse chapéuzinho de palha com lacinho pra completar o luquinho, não é não? Não se preocupa que ele tem lastex pra não machucar os nossos pescocinhos, tá? Agora é a vez da camisa! Ah, não aguento, viu? Ela é feita em tricolinho e xadrez, várias cores pra você escolher! Tem até uma opção com girassol que eu achei o máximo lá no site! Olha esse bolsinho! Não dá, sério! Mas duvido que você tenha reparado nesse coração das costas! Agora apaixonou, né? O fechamento também é por velcro, mas tem botõezinhos decorativos coloridos pro look ficar completo! Até a Nara do Arroba Mundinho Gabu já tem uma! E claro que vai com chapéuzinho de palha também, né? O look tem que ser completo! Agora que você não tem mais desculpas pra comprar o look pro Arrasta-Pata do seu Pupy, corre pro site e compre com frete grátis nas compras acima de 100 reais, entrega rapidinho e super segura pra todo o Brasil, e desconta nos pagamentos por Pix, direto pelo site mesmo, viu? E se tiver alguma dúvida, fala com a minha humana pelo WhatsApp, ela resolve tudo rapidinho! Pupy é por ter carinho e conforto para o seu pet!